Nós lemos em Romanos 14,11 que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós queremos que isso se torne a maior realidade no mundo. E eu pergunto pra você, será que nós podemos confiar neste Deus? Será que aquele povo ao ler esta carta podia confiar nessa palavra? Será que você ao ler esta carta hoje pode crer nela? Eu queria ler o versículo 11, na nova tradução na linguagem de hoje. Que diz, veja Deus falando pra você, só eu conheço os planos que tenho para você. Pare e pense nisso. Que Deus tem planos pra sua vida. Você fica feliz quando o seu chefe diz, eu tenho planos pra você. Você fica feliz quando um técnico diz pra um jogador, eu tenho planos pra você. Mas quando Deus, o Criador dos céus e da terra, diz, eu tenho planos pra você, só eu tenho planos. E é no plural, são vários planos. Ele tem pra você. E quais são os planos? Planos de prosperidade e não desgraça. Obrigado, Senhor. E um futuro cheio de esperança. Você pode descansar e crer que Deus tem preparado a sua vida, Ele tem planos pra você e um futuro cheio de esperança. Qual deve ser a nossa atitude, a nossa resposta a estes planos? Versículos 12 e 14. Então, vocês clamarão a mim. Virão orar a mim e eu os ouvirei. Graças a Deus, Ele não é surdo, Ele ouve. E vocês me procurarão, me acharão, quando me procurarem, de todo o coração. Com tudo que você tem. E aí Deus para de brincar, de esconde-esconde. Ele diz assim, então, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Me acha, me acha. Deus quer ser encontrado. Quando nós o procurarmos de todo o coração. O que fazer nessa cidade. Você não está aqui por acaso. Deus te transplantou, te trouxe aqui. Ele quer que você permaneça. Ele quer que você trabalhe. Ele quer que você multiplique. Ele quer que você abençoe. Ele quer que você ore. Amém. Vamos orar. Enquanto você ouvia essa palavra. Você ouviu uma outra voz. uma voz maravilhosa, de um Deus maravilhoso, que estava falando ao seu coração. Eu não sei o que Deus falou para você. Talvez Deus tenha pedido para você abrir mão de algumas coisas. Então faça isso. Talvez Deus tenha pedido para você dar passos de fé em você começar alguma coisa. Quais são as oportunidades nessa cidade que precisam ser aproveitadas? Quais são os negócios que precisam ser iniciados? Quais são as organizações que precisam ser criadas? Quais são os ministérios que precisam ser fortalecidos ou desenvolvidos e criados? Deus tem um plano especial para essa cidade. E Deus está chamando a você. Deus te trouxe aqui para você ser o agente de transformação nessa cidade. E Ele está sussurrando no seu coração. Colocando no seu coração um desejo. Talvez sonhos do passado. E Deus já falou há muito tempo com vocês. E você tem arquivado e guardado esses sonhos em uma prateleira. E Deus está dizendo, tire esses sonhos. Sacuda a poeira que eu quero. Chega a hora de você colocar esses sonhos em realidade. Transformar esses sonhos em realidade. Deus quer usar a sua vida. O que fazer nessa cidade? Deus está falando a sua criança. Com certeza Deus tem falado para você investir mais. Quem sabe na sua família. Quem sabe no seu cônjuge. Quem sabe nos seus filhos. Nos seus netos. Quem sabe nos seus irmãos. Nos seus pais. Deus está falando com você. E a Bíblia diz. Não sejam meros ouvintes da palavra. Mas praticantes dela. Deus te dá uma oportunidade nessa noite. De você começar. Colocar em prática aquilo que você tem ouvido. Não importa o que você tenha feito no passado. Não importa o que você vai fazer de hoje em diante. E eu creio que Deus tem um plano especial para esta igreja. Os melhores dias desta igreja estão por vir. Onde Deus se entrará novas pessoas. Fruto do trabalho de vocês. Onde aqui as pessoas serão equipadas. Curadas, tratadas, enviadas. E um grande avivamento acontecerá. E dessa cidade. Para outras cidades. Outras igrejas. Nesta nação. E em outras nações. Graças a Deus pela CCP. E você faz parte dessa história que Deus está escrevendo nos dias de hoje. Se nesta noite eu ouvir esta palavra. Você se diz Senhor Deus. Eu quero que o Senhor use. Fazer essa oração curta e poderosa. Senhor usa-me. Eu quero fazer a diferença nessa cidade. Se você pode fazer isso. Eu quero que você se coloque de pé. Coloque-se de pé. Enquanto o ministério de louvor canta um cântico. Que você faça desse cântico a sua oração nessa noite. Eu quero que você faça desse cântico a sua oração nessa noite.